Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo, hoje eu quero fazer um vídeo aqui pra bater papo, tá? Hoje eu não vou falar de aquário, de... não, vou falar de aquário, né? Mas não vou falar de nenhum dos meus aquários em específico, de nada técnico, enfim, hoje é um bate-papo sobre aquarismo, eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu comigo aí, nesses últimos 15 dias, que foi um desafio pessoal, eu quero dividir com vocês, esse canal aqui eu sempre falo que é um canal sobre aquarismo, e eu falo nele tudo o que me dá vontade de falar sobre aquarismo, né? Sendo polêmico ou não, eu gosto de trazer aqui minhas opiniões, é o meu estilo de canal até hoje, por isso que muita gente às vezes não gosta, enfim, mas eu acho que isso é ser sincero com vocês, é ser verdadeiro, e eu quero compartilhar isso com vocês, deixa eu tirar o ventilador aqui pra não fazer barulho no microfone, eu acho que não deve estar fazendo, mas tá calor hoje. Bom, galera, é... Seguinte, o que aconteceu? Ah, posso ser chatão antes? Posso ser chatão? Vocês me perdoam? Mas deixa o joinha, deixa o joinha, se inscreve aqui embaixo, isso faz muita diferença, eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir já, mas faz muita diferença, então deixa o joinha, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente fortalecer, continuar crescendo nossa família, e peço humildemente se você gosta de mim, quer saber outras coisas da minha vida além do aquarismo, tem meu canal aqui embaixo na descrição, o Forfé, que é meu outro canal onde eu mostro outras coisas da minha vida além do aquarismo, estamos tentando bater mil inscritos lá, então peço sua ajuda aí pra fazer parte da nossa família de forfeiros e forfeiras aí, pra gente conseguir monetizar o canal, beleza? Vamos lá, pessoal, bora falar então aí, não vou nem ter vinheta hoje, hein? A vinheta eu devo ter na edição, provavelmente eu vou pôr no começo. Mas galera, o que aconteceu esses últimos 15 dias aí? Vocês estão acompanhando o meu canal aí há um tempo já, o nosso canal ABC do Aquarismo, e vocês estão vendo que eu tô falando há bastante tempo já sobre tentar ser menos com aquário do que eu era, né? Eu até falei numa época quando eu tava morando lá em Ilhabela, do minimalismo, de tentar manter um aquário só, eu tentei, eu consegui ficar com essa de um aquário só por um ano, foi difícil, mas fiquei. Mas aí, meses atrás, bateu a coceira, eu montei o NanoRiff, aí, né? Vocês viram. Eu tava com um aquário de 80 litros, de 80 centímetros, dava 140 litros, 150 litros, mais ou menos, aquele aquário, por causa da altura, aquele era mais alto. E ali em Tentão era meu último, né? Meu único aquário. E aí eu comecei a ficar meio preocupado, porque eu falei, meu, eu já tô de novo aumentando aquário, né? Eu tava num naninho, aí eu fui pra um de 80, eu já tava começando a pensar em aumentar, eu falei, pera, deixa eu parar um pouco. E aí comprei o de 35, 35, 35, que acabou virando esse, né? Montei aquele aquário, mas não fiquei muito feliz com aquela montagem, né? Não queria deixar aquele aquário só com beta. Eu falei, ah, não quero ter só um aquário de beta, eu quero ter mais algumas coisas, né? E aí eu falei, bom, vou montar o NanoRiff. Comprei as coisas, fiz o NanoRiff com bastante calma, né? São aí mais, acho que uns seis meses mais que a gente tá aí montando devagarinho. E aí, pra não perder o beta tudo, né? Vocês viram a história toda aí, eu peguei aquele aquário, cortei e fiz esse pro beta, né? Logo que eu montei, eu amei, porque é um aquário perfeito pra um beta, né? Pela primeira vez na vida eu faço um aquário decente pra um beta, né? Aliás, é a primeira vez na vida que eu consigo manter um beta. E eu falava, ah, eu não sei porque eu não consigo manter beta. Olha, que fazia uns aquários porco, né? É só ver aquele meu aquário lá de 2017, que é a maior vergonha na minha história do aquarismo. E eu não tiro do canal, porque na vida a gente tem que mostrar as cagadas que a gente faz também. E eu sempre deixo muito claro lá o quanto eu fui um péssimo aquarista ali. E ali foi por pressão, na época o canal bombava muito, galera. Eu era moleque ainda, né? A gente tá falando de sete anos atrás. Moleque não, né? Não era moleque. Mas era muito novo ainda, né? E já não era moleque há muito tempo nessa idade aí. Mas era muito impulsivo ainda, né? O canal tava bombando muito. Eu tava achando que ia... Nossa, vou viver de YouTube um dia, imagina. E aí eu falei, tem que agradar os inscritos, né? Porque eu ficava, não, tem que agradar os inscritos, né? Porque o canal tá crescendo, é quase igual televisão, né? Senão a audiência perde. E aí eu comecei a fazer umas loucuras pra ter inscrito. E montei aquele aquário lastimável. Foi uma vergonha. Matei um monte de peixe ali. Ali me arrependo muito. Eu já tive mais perda de peixe. Mas foi assim, perdas que eu... Coisas que eu poderia ter evitado vendo hoje, ok. Mas não foi aquela coisa que eu fiz, assim... Burrice demais, né? Tava algumas coisas pra falar, puta, que burra. Não precisa ser diferente e tal. Mas ali eu fiz algo muito errado, né? Fiz algo muito errado. Foi muito errado. E beleza. Vida que segue. Aprendemos. Não pretendo mais fazer algo assim. E aí quando eu montei aquele aquário nano pro Beta aqui, que eu enfiei ele, porque eu não consegui, né? Ia doar ele, não deu certo. Eu olhei aqui e falei, meu... Isso tá me lembrando aquilo que eu vivi há anos atrás. Eu não quero. Não quero. Falei, preciso montar um aquário decente pra esse Beta. E montei. Tá aqui o avatarzão aqui, ó. Bonitão. Come na minha mão. Pula pra fora da água. Um aquário de 33 litros pra um Beta. Pra mim é um aquário perfeito pra Beta, né? Não é um santuário que nem o aquário de 150 litros pra um Beta, né? Que o Beta sumia lá. Mas é um aquário muito bom pra ele. Olha ele que lindão, cara. Nada. Sossegadão. Vocês estão vendo ele. E beleza. Eu montei. Fiquei super feliz. Felizão com o NanoRiff aqui. E aí chega num ponto, daquele ponto do aquarista, que acho que vocês... Muitos de vocês já devem ter chegado nesse ponto, que foi... Eu olhei pros aquários e falei... E agora? Beleza. E agora? O que eu vou fazer agora? Porque existe dentro de mim... Eu sempre falo isso pra vocês muito aqui no canal. Uma parte minha, aquarista, que tem um fogo no rabo, que a vontade maior é inventar moda do que criar os peixes até. Eu me considero um aquarista que gosta de peixe, mas a minha vontade é mais de inventar, fazer aquário, fazer isso, mudar a bomba, fazer samp. Eu gosto mais, acho que mais da parte da construção, de idealizar, de fazer... Até do que ter o próprio aquário e cuidar dele no próprio dia a dia. E isso cada vez mais eu venho percebendo e venho lutando contra. Porque se eu for trabalhar meu lado no hobby, só fazendo e construindo, ou vou transformar minha casa num zoológico, eu não gosto. Não gosto. Eu sei que você aí que tá assistindo às vezes tem 10, 20 aquários. Beleza. Eu não quero isso pra minha vida. Eu acho que isso daí já vira muita compulsão. Eu acho que eu vou ficar muito dependente do hobby. Eu vou ter que, por exemplo, dedicar dia, semana, do mês, pra ficar o dia inteiro cuidando, gastar... Não, eu prefiro gastar esse tempo com minha família. Sei lá. Tocando um instrumento, que é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente na minha vida e eu descobri que é uma paixão, assim. Eu gosto muito. Então eu prefiro dedicar com outras coisas. Não digo que você tá fazendo algo errado, mas pra mim morir não serve. Então eu meio que botei um limite pra mim que dois aquários é o limite. Dois é o limite. Um de água doce e um de água salgada. Pronto, pra não ter... Porque quando eu faço de água doce, você fala, ah, eu queria ter um de água salgada. Aí quando eu faço de água salgada, eu fico, ah, eu queria ter um de água doce. Então eu fico assim, um de cada e acabou. É isso aí. Beleza, montei, olhei pra eles e falei, tá, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Aí pensei no canal, falei, pô, tudo bem, vocês sabem que eu gravo pra muito tempo. Falei, beleza, tem vídeo pra bastante tempo ainda. Falei, mas e agora? O que eu vou fazer pros inscritos? Falei, mas tem um aquário marinho que vai dar muito conteúdo, mas é devagar, né? Um coral demora pra crescer, a maturação do aquário leva anos, é uma coisa lenta. E aí me aconteceu uma coisa, que não acontecia há muito tempo, galera. Me deu aquele ciricutico de querer montar um aquário grande. Me deu um ciricutico, mas muito grande. Eu falei assim, não, olha o que me passou pela cabeça. Eu falei assim, lembra do Boris, né? Aí eu comecei a lembrar do Boris. Falei, pô, o Boris, né? O Boris eu acabei doando, porque eu fui pra Ilha Bela, não tinha como levar o aquário, né? Acabei doando ele pra outra pessoa. Falei, pô, eu gosto tanto do Oscar. Eu ainda acho que é um dos meus peixes favoritos, né? Eu tenho muita vontade de ter um Oscar. Falei, pô, por que agora eu não tenho um Oscar? Tenho aqui um quarto grande, né? Eu morava no apartamento. A desculpa era que eu morava no apartamento. Galera, eu entrei numa noia assim, ó. Em dois dias. Aí eu comecei a ver uma porrada de vídeo, uma porrada de vídeo e fiquei naquela coceira. Aí eu peguei todos os troncos que eu tinha guardado, montei um layout maravilhoso. Falei assim, esse é o layout do Oscar. Aí já pensei, eu tenho uma luminária guardada, eu tenho uma bomba assim, assim, guardada. Já vou montar, eu fui muito rápido de 0 a 100, assim, ó. Muito rápido. Em dois, três dias eu já tava com tudo planejado na minha cabeça. Aí já fui ver vidro, já comecei a ver tudo, assim. Fui na loja ver vidro. Comecei a ver, né, preço das coisas. Falei, meu, já arrumei jeito aqui no móvel. Aí comecei a olhar, falei assim. Aí, por sorte, aconteceu uma coisinha comigo que não acontecia antigamente, no passado, quando eu era mais novo. Tinha uma vozinha dentro de mim que não tava confortável. Eu tava pensando em tudo isso e o lado eufórico do vício no hobby ficava assim. Da hora, mano. Vamos, vamos, vai ficar da hora. Seu aquarão de... Eu tava vendo um aquário de 1,40,50, né, que é o tamanho padrão de 200 litros. 200 litros. Aí você enjoa do... Olha o nível que eu cheguei. Se um dia você enjoar do Oscar, quiser trocar o Oscar, você faz um plantado na Amazônia, que vai ficar top, vai dar conteúdo pro canal. Cabeça tava indo na lua já. 0 a 100, ela já tava 0 a 200 aí nessa hora aí. Mas tinha uma vozinha aqui dentro que ficava assim, ó. Ela falava nada, só ficava assim, ó. Tá. Quer montar um aquário, né? Você quer montar um aquário maior, né? Aí nisso eu já tava aqui. Não, vou, vou sim. Já dava jeito pra tudo. E aí, galera. Eu fui, cheguei na loja, olhei pro vidro. Olhei pra ele. Já falei pro cara, cabe no meu carro? O cara falou, não cabe, cabe no banco de trás. Olhei tudo. Eu tava quase. Aí um estalinho falou assim pra mim. Pensa mais um pouquinho. Pensa mais um pouquinho. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, bom. Aí eu comecei a refletir, né? Por isso que é bom a gente às vezes se pensar muito no que a gente quer ser como pessoa, como ser humano, como robista, no caso. Comecei a refletir. Falei assim, meu. Minha mãe tem um ditado que ela fala assim. Se tem uma vozinha falando, escuta. E a minha vozinha nem tava falando. Ela só tava meio, né? Hum, aquário. Hum, hum. Aí eu falei assim. Aí eu comecei a repensar. Falei, por que que eu tô querendo? Por que que eu não quis mais ter um aquário grande? Aí comecei a repensar. Dava trabalho, porque eu gastava um domingo inteiro fazendo TPA. Porque comecei a pensar em tudo isso. Aí eu falei assim. Por que que eu não ficava feliz com o meu Oscar num aquário de 80 litros? Falei, ah, porque eu não gosto de ver peixe de um lado pro outro no aquário. Eu não gosto, galera. Eu mori. Que nem aqui. Beleza. Ah, o avatar tá aí num aquário de um lado pro outro. Mas olha o comportamento do peixe. É aquele peixe que fica assim, ó. Parado. Às vezes quando ele vai até ali, para, olha pra cima. É um perfil de peixe que gosta de água parada, água rasa, água calma. Que não gosta de ficar nadando. Ele gosta de ficar quietinho assim, ó. Cai uma mosquinha, ele vai lá e come. É isso aí que ele curte. O Oscar, cara, é um peixe de rio. O bicho tá acostumado a nadar. Aí você vê os vídeos, o Oscar fica assim, do lado pro outro. Até que vai ser pro YouTube. Aí os Oscar... Aquário de 200 litros, Oscar. Aquário de um lado pro outro. Aí eu fiquei pensando muito nisso. Aí eu fui na loja e tinha uns Oscar, uns aquários assim. Eu comecei a olhar e falei, meu, olha isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu não quero ter o seu aquário com os troncos e o Oscar. Eu gosto de ter algo mais natural. Se eu já meter planta, as plantas já vai meter alga. Porque vai dar comida. Aí eu comecei a pensar. Falei, pô, porque... Beleza. Aí eu falei, vou pra casa. Não vou comprar nada. Vou pra casa. Aí eu cheguei aqui em casa e fiquei pensando. Falei, pô, se eu enfiar um aquário de 200 litros, Esse imóvel de cara não aguenta o peso. Ele ia desmoronar. Se eu botar aqui, fica na frente da janela. Vai ficar horrível. Se eu botar ali, eu vou ter que desmontar o Nano Rift que eu acabei de construir com todo o amor e carinho do mundo. Fiz a minha caixa d'água lá embaixo. Modifiquei o imóvel. Fiz com tanto capricho pra ser um aquário definitivo. Então eu tinha feito tudo isso com tanto carinho, né? Falei, meu, eu não vou desmanchar isso. Só que aí... E fiquei naquela balança entre o vício e a razão. E ficava assim, não, mas desmonta. Ou passa aqui pra cá. Dava jeito. Sabe aqueles jeitos porco? Só que aí eu parava pra falar, como é que eu vou passar pra cá? Vou botar a caixa d'água onde? Aí eu pensava, ah, passa uma mangueira. Falei, meu, vou passar uma mangueira. Fica uma mangueira atravessando embaixo da mesa do escritório. Aí eu bato o pé na mangueira. Vai encher de água aqui. O piso é laminado. Vai estufar. Por sorte, eu comecei a ficar pensando nessa. Aí fiquei pensando, fiquei pensando. Beleza. Aí fiquei nessa. Falei, meu, para, desiste. Aí fui dormir nesse dia. Fiquei quase uma hora na cama rolando pensando, né? O que eu poderia fazer pra dar um jeito nesse aquário. Mas eu nem queria ter um aquário grande, galera. Pra vocês terem uma ideia de como eu visse em aquarismo. Eu tô dividindo isso aqui e abrindo o coração pra vocês. Pra vocês terem uma ideia do que se passa comigo, Murilo Aquarista. E como eu luto contra isso. E até essa vez eu falei, meu, eu preciso dividir isso com o canal. Porque é quase uma terapia isso que eu tô fazendo. Eu preciso dividir e falar, meu, isso aqui não é saudável. Então, sei lá, se eu posso ajudar alguém aqui com isso, né? E aí, no outro dia, acordei. Aí vim aqui me trocar, né? Porque eu ia trabalhar cedo. Olhei pros aquários e falei, pô, pra que trocar? Não é que bonitinho. O aquário é tão legalzinho, né? O outro aqui tá tão bonitinho. A mesa do escritório tá bonitinha. Porque tá um aquário bem planejado. Então, os aquários bonitinhos. Ficou bonitinho o ornamento aqui do quarto. Tem um quarto de hóspede indo aqui. Escritório barra quarto de hóspede, né? Meus pais vêm e dormem aqui, tudo. Falei, pô, tá tão bonitinho, né? Não fica fio aparecendo. Não tem bomba pendurada pra fora. Tirando ali, né? Mas tá escondido na parede. Fui trabalhar nesse dia. No meio do caminho, comecei a pensar. Falei, puta, e se eu tirasse esse imóvel daqui de baixo? Colocasse embaixo dessa madeira que é fraca? Ela ia aguentar o peso. Nessa hora, de novo, fui de zero a duzentos. Pô, tá aí a solução. Vou enfiar ali, porque ali vai caber. Vou buscar hoje à noite. Saí do trabalho. Fui de novo na loja. De novo na loja. Passei na loja, olhei o aquário. Olhei, 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 olhei. Galera, de novo, quase peguei. Foi por pouco, assim, mano. Por pouco, por pouco. Foi muito pouco. Eu ia chegar aquele trambouro aqui em casa. Ia ter que pensar o que fazer. Mas na minha cabeça tava tudo certo já. Mas não ia, Dado. Hoje pensando com o carro, eu vejo falando. Você ia fazer uma cagada. Cheguei em casa e falei assim. Então eu não vou pegar. Eu vou chegar em casa. Eu vou tentar montar o móvel. Pra ver como fica. Porque aí qualquer coisa amanhã eu venho pro aquário. Ainda tava nessa coisa ainda. Aí eu fui, cheguei, fiz janta nesse dia. Eu e a Bia, a gente jantou. Aí vim aqui, desmontei. Peguei a parafusadeira, desmontei tudo, montei. Falei... Aí eu olhei praquilo. Ficou uma gambiarra. Uma coisa tão escrota. Mas tão feia. Aí eu olhei e falei. Rapaz, o que eu tô fazendo? Aí nessa hora me deu o estalo. Aí a razão ganhou da emoção. Aí nessa hora eu olhei e falei. Rapaz, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Falei, olha, vou enfiar. Tá meu violão aqui. Ia ficar o aquário encostado no violão. Ia pegar um pedaço em cima da persiana da janela. Porque a hora que fechasse a janela, não ia conseguir bater em cima do aquário. Eu falei. Olha o que eu tô fazendo. Olha que loucura. Aí eu parei pra pensar. Eu falei assim. Eu nem queria ter um Oscar agora. Todo momento de vida que eu queria um aquário. Pra não ter trabalho. Aí a razão vai vindo, sabe? A razão ganhou nessa hora. Falei. Pô, tô aqui falando tanto de aquário. Pra não ter trabalho com os aquários. E eu querendo arrumar um aquário que vai me dar manutenção toda semana. Tem que fazer TPA quase toda semana. Falei. O que eu tô fazendo? Não tô tendo tempo nem de ir ao banheiro direito. Tanto que eu tô trabalhando. O tempo que eu arrumo pra fazer vídeo é na hora que sobra qualquer tempinho. Falei. Rapaz. É isso aí. Eu preciso parar com essa loucura. Aí montei. Aí eu sei que nessa hora me deu um estalo. Passou. Aí eu montei tudo de volta. Olhei pros meus aquários. Falei. Deixa de ser besta, velho. Aproveita o que você tem. Tá querendo mudar algo? Muda a posição dos troncos aqui. Bota um coral novo. Sei lá. Inventa alguma besteira assim, velho. Para. Aí nisso voltou pra minha razão. E aí, graças a Deus, isso já tem uns quatro dias aí. Não faz muito tempo não, mas pelo menos eu saí daquela noia, sabe? Consegui esquecer. E aí já parei de ficar vendo vídeo de aquário, assim. Esses aquários do jeito que eu queria montar. Porque senão você vai ficando noiado. E aí eu falei, meu, vou gravar um vídeo e vou falar disso. Porque assim, foi muito bizarro isso. Porque eu tava tão decidido já do tipo, meu, beleza. Passei dessa loucura de aquário. Porque eu sempre falo disso, né? O hobby versus o vício. Eu comento muito aqui no canal, né? E na minha cabeça tava assim, não, tá tudo sob controle. Agora eu já não sou mais aquele aquarista que eu era antigamente. Que aparecia com aquário do nada, montava, desmontava. Falei, agora as minhas montagens são conscientes. Quando eu tomo uma decisão é consciente. Quase que eu fiz isso, galera. E ó, em questão de uma semana, duas semanas. Foi muito rápido. Quase. Por pouco que eu não faço uma cagada. E eu tenho certeza que eu ia comprar. E eu ia me arrepender. Porque quando eu desmontei o de 80 litros aqui. Eu desmontei por quê? Vocês que acompanham o canal. Falei, mó trambolho. Esse aquário tem um escritorinho. Eu quero deixar mais bonitinho, né? As coisas mais, né? Mais bem planejadinhas. Pra não ficar aqueles trambolhos no quarto. Que é feio. Não é legal esse aquário solto assim, trambolhão. Eu não acho bonito. E aí eu ia fazer de novo. Com o aquário maior ainda. Por Deus. Graças a Deus, assim. A experiência de vida vai fazendo a gente ter um pouquinho mais de calma, né? E eu conseguir me controlar e não fazer isso. Então assim, divido essa experiência com vocês que chegaram até aqui e tiveram paciência de escutar essa história. Pra assim, passar por situações igual a essa. Isso que eu passei foi um momento de impulso. Totalmente. E na vida a gente vai ter isso pra comprar alguma coisa. Pra arrumar briga com alguém. Pra falar alguma coisa pra alguém que você ama. Às vezes num momento de raiva. Isso é um momento de impulso. E graças a Deus eu consegui controlar o impulso em uma parte, né? Eu não controlei o total porque eu fiquei ali na nóia vários dias. Mas consegui controlar ele em partes pra não deixar isso virar o momento de impulso que você faz e se arrepende depois. Então assim, se você é parecido comigo nesse ponto e não é feliz assim, né? De puta, ter esses momentos e às vezes fazer e falar Caramba, por que eu comprei isso? Gastei mó dinheiro. Por que eu briguei? Por que eu xinguei o cara no trânsito? Eu podia só ter falado beleza, buzinado, ignorado. Então são coisas que vão acontecer na vida que às vezes você vai falar Meu, calma. Então assim, quando a gente é mais novo, às vezes a gente também tá nem aí pensando no amanhã. Mas é importante pensar no amanhã. Então, se acontece com você, meu conselho é Veja o que aconteceu comigo, de refletir. E se você tá sentindo alguma coisinha aí dentro, falando assim Hum... Às vezes eu não tô nem falando, eu só tô... Aquário? Tá bom. Aquário? Já escuta, tá bom? E escuta, porque às vezes é a razão que tá lá embaixo E a emoção tá aqui em cima Abafando a emoção Ela tá tipo assim, com a boca, fica quieta aí, velho Deixa eu falar com ele aqui Ele vai montar um aquário Fica quieta aí É mais ou menos isso, tá bom? Aí a emoção você tá lá Ô, amanhã... Não, fica quieta aí, velho Deixa ele levantar um aquário É mais ou menos isso, tá bom? Então divido essa experiência com vocês Espero que ajude Do fundo do meu coração Você sabe que nesse canal aqui eu trago todas as experiências que eu tenho como aquarista Sejam boas, sejam ruins E acho que essa era algo... Era uma coisa importante pra dividir Que vai servir pra vocês como robista E até dentro da vida de vocês E quase todos os dias da minha vida eu me deparo com situações assim Às vezes eu consigo ter razão Às vezes não dá Às vezes eu xingo o cara no trânsito, né? Buzindo, mando pra aquele lugar E depois me arrependo pra caramba Pra que tu fiz isso, né, velho? Pra que? Não precisa ter feito isso Então às vezes são coisinhas que vão ajudar vocês aí em algum momento, tá bom? E se não ajudou Se você não passa por isso Pelo menos eu compartilhei um momento da minha vida aqui Desabafei e intereti você por 20 minutos E espero que você deixe um joinha E se inscreva aqui embaixo no final desse vídeo, beleza? Se você gostou, então Peço humildemente aí Pra você nos apoiar E se inscrever no Forfé, beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo, ó Aquarismo consciente, hein? Sem vício Vamos ser robista Falou, pessoal! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti